Namorei uma mulher numa festa de vaqueijada Menina nova e sensata desses corpinhos de viola Acordei de manhãzinha com o sol pela janela Levantou e foi embora e eu fiquei pensando nela Pipita E eu fiquei desse jeito, vaqueira apaixonado Levando a vida de gado, perguntando aonde foi Aquela mulher ingrata, feito uma atriz de novela Posso até errar um boi, mas erro pensando nela Se for dirigir um carro, faço a maior confusão Piso no acelerador, afirmo na direção Eu ando na contramão, esqueço o freio na banguela Posso andar na contramão, mas ando pensando nela Quando eu chego num bar e peço uma pra beber O garçom pergunta por que que eu vivo assim desse jeito Batendo cana no peito e olhando na janela Eu respondo esse é meu jeito de tentar esquecer ela Batendo cana no peito e olhando na janela Eu respondo esse é meu jeito de tentar esquecer ela Pra você que está em casa Tomando duplo mal de gelada Curtindo ser lavaqueira Saudade das raquejadas Até na brinda cancela Saiba que é marinho sem cela Juro que não seria nada Ei Vou abraçar vaqueirão Mas ninguém me diga que não Piauí, meu Pernambuco Ceará, meu Maranhão Quero falar bem ligeiro Tocantins Rio de Janeiro Que amo todo povão Seguidores que estão acompanhando aí a live Da cela vaqueira Tanto Perfeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Sombra não use, rímel não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Se você usa jóia e a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Corro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial mantê-la a essência Mesmo com arte artificial Não destrua o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra vaqueira eu não me apaixonar Corro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar E lê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l E eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo É que eu perdi meu tempo por amar você O seu perfume ainda tá na minha roupa E de lembrar teus beijos da água na boca Mas sem teus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir, meu coração partindo Foi um desatino, foi um malvoroço Foi meu desgosto Foi mês de agosto Agora você que tá em casa, pega o copo e vira! Se estou bebendo é para aliviar A dor dessa saudade É pra fugir um pouco da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer eu me esqueço De mim e já não me conheço Tô pagando caro Sem saber do preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Se estou bebendo é para aliviar A dor dessa saudade É pra fugir um pouco da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Mas você não sai Se te esquecer eu me esqueço De mim e já não me conheço Tô pagando caro Sem saber do preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Alô meu patrãozinho Seu Uraia Live do Boteco Dos amigos Papá Dia 5 de junho Alô meu campo formoso Pai É a cela Meu irmão Ô minha vaqueira Bora Pra quem tá sofrendo de amor Pai Aguenta coração Aqui é pra minha vaqueira Ana Siga boys É Moça eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade Mas eu não reto o pé do meu sertão Moça Seu lugar é diferente Tem assalto, prédios, autos e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Eu acelo com a natureza A terra é meu primeiro amor Dela eu vou plantar o milho Dela eu vou criar meus filhos Me aceita Me aceita como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem tem o amor que sinto por você Porque o caipira na cidade Do chardão seco e saudades É do gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem tem o amor que sinto por você Porque o caipira na cidade Do chardão sente saudades É do gosto de viver Porque o caipira na cidade Do chardão sente saudades É do gosto de viver Sucesso da série Sucesso da série Minha vaqueira Por causa dessa mulher Estou no beco sem saída Minha vida é mal vivida, porque ela não me quer Feito um rumeiro sem fé, vivo num mundo jogado Pensando nela e chorando Pensei em um vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pensei em um marinho apaixonado Com tanta mulher no mundo, mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela, esse amor é tão profundo Não a esqueça um segundo, desse amor tô amarrado Outra mulher eu não quero Pensei em um rock e outro apaixonado Outra mulher eu não quero Pensei em um maço greide apaixonado Lê, 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 lê Alô, rock e eu, descomercial, sou o rock, meu irmão Alô, Júlio de Jonas Lê, 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 lê Onde dá semeando, saúde, pai Ô, Márcio Greik Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Larguei de boiva, queijadas e currotelas Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Enfeitiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela E caí na tentação Segui teus passos por esse mundo afora Cansou de mim, foi embora Me deixou na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Tagais e boiva, queijadas e currotelas Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Enfeitiçado por uma linda donzela Jogado nessa vida Acabando na bebida Pra esquecer da minha doa Sem ter amigo e sem patrão Tô desprezado Sou um hackeira formado Por causa de um falso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Tagais e boiva, queijadas e currotelas Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Deixei meu gado e minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Tagais e boiva, queijadas e currotelas Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela E o ano está completando E o ano está completando Fiquei louco e apaixonado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Minha vaqueira Minha vaqueira Amoram, gente Minha vaqueira Amoram, gente Minha vaqueira Minha vaqueira Cara, minha vaqueira Eu tenho tempo de ser Por sua causa, eu vou morrer embriagada Embriagada eu percebo, que algum dos meus camaradas Me perguntam por que bebo, pra cair pelas calçadas Eu rigo a cabeça e digo, respondo pros meus amigos Não bebo por vaidade, bebo pra desaparecer Uma mágica e esquecer, de quem me fez falsidade Toda minha desventura, foi amar quem não me ama Translocado de amargura, o meu coração reclama E o que mais me diminui, é eu lembrar que já fui Real da sociedade, hoje pra viver sozinho Triste igual a um passarinho, na gaiola da saudade Minha família comenta, porque vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta, papai vive insatisfeito Minha mãe vem reclamando, mas chega papai me abraçando Tão vendo a hora eu morrer, com o rosto banhado em pranto Pedindo por todos os santos, pra eu deixar de beber Depois que passar com o dia, perante aos meus erros pais Faço-lhe uma garantia, juro que não bebo mais Quando vejo os namorados, sorrindo de braços dados Com aquilo eu me comovo, as saudades dela vêm Eu pego lembrar de meu bem, e o jeito é beber de novo Ô mulher, você é linda, é linda da mais linda Igual a você não tem Tu és a flor que solta um cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Eu reconheço que eu, sem você não sou ninguém O teu calor me esquenta Teus beijos me alimentam Ô mulher querida amada Pois você é minha paixão A deusa da sacoção Estrela da minha estrada Foi por eu te conhecer Que o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga E quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Me apaixonei por ela Já tentei me esquecer dela E agora não tem mais jeito Eu estou amarrado nela E ela também tá afim Pois com seu olhar ela diz Que também gosta de mim Tô amando esta mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim E mulher do tipo menina Não bate em goza e sem salada Pois bem vestida é minha também Se a roupa é minha gata O teu calor me esquenta Teus beijos me alimentam E a sua ausência me alimentam E a sua ausência me alimentam Eu admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que passa a noite Tem dias que passa o dia Com ela na minha asa Depois vou levá-la em casa Mas ele nem desconfia Mas aí se eu fosse casado Com a mulher daquela Pois eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão Nem mosca pousava nela Mas devido a ela ser casada Eu quero ter, eu não posso Mas se ela ficasse viúva Ou deixasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era bem dela E o céu também era nó Fui buscar um boi de carro Eu estava na prisão E pra levar pro matador O apetido do patrão Mas quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Mas quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração O cajueiro Pegue aqui na minha mão Já viste couro Perderá chapéu de pão Venha multado Também já dei queda em gato E hoje eu vivo apaixonado Por mulher do cabelão Venha multado Também já dei queda em gato E hoje eu vivo apaixonado Por mulher do cabelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Vou tomar uma pra poder me dividir Mas se um dia eu resolver sair da mata Deus ingrato eu vou beber Até tombar, até cair Mas se um dia eu resolver sair da mata Deus ingrato eu vou beber Até tombar, até cair Mas se passar um caixão na sua porta Passar um valor Não pergunte de quem é Que foi um vaqueiro Que morreu embriagado Alucinado Apaixonado Pelo amor da sua mulher Pois foi marinho Que morreu embriagado Alucinado Apaixonado A live está começando No instante nós chega lá Tô começando Pegar o embalo Deixa a garganta cansar Falo com sinceridade Que eu não estou na metade Do que eu quero tocar Pegar do ei Quem tá do lado de lá É marinho que está falando Você que tá me assistindo E eu só vou observando É um prazer Cantar pra você Não dá pra lhe responder As mensagens que estão chegando Alô Mila Mila Manda um alô pro povo aqui Enquanto eu bebo água Manda minha filha Manda Meu seradão Ô meu cumpadre coito Moral Minha araguaína Meus trocantes Eu vou alterar alguns disto Do meu RG Do SIC da Caixa Postal e trocar de AP Mudar de rua Casa e móvel No meu automóvel O vidro fumei O novo número telefônico Correio eletrônico Fazendo porquê Eu fico de uma vez por toda Livre de você Eu vou mudar o meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura E o clique encontrar E até embora eu não durma Em festa de turma De brinque de prato Eu penso em fazer uma plástica E usar a fantástica Lente de contato Você é o mesmo marinho Em outro retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante Não trato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito E se esse é feito ineto Procuro bastante Só resta do meu coração Fazer um transplante Assim é Ô delícia pai Eu vou ter a árabe disto Do meu RG Do zique da caixa postal E trocar de AP Mudar de rua Agora eu não durma Em festa de turma De brinque de prato Eu penso em fazer uma plástica Usar a fantástica Lente de contato Agora eu sou outra pessoa Do mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante E do desodorante Não trato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito A senha do cartão de crédito E se esse é feito ineto Eu procuro bastante Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante A tope é boa, Rafinha O delícia Alô, Bejuazeira Alô, Duda Alô, Verlúzia Alô, Rilson Alô, Dudu Juju Aqui não, neném Vamos compartilhar o máximo possível Essa live, viu? Quero ver todo mundo compartilhando, pai Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer Mas o nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos E sabemos Que quando as coisas se rompem Vai retuar Se temos medo de sofrer na vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder Jogamos de cartaz na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Alô, meu parceiro Pascoal, meu irmão Alô, absorvendo, delicace Eu, patrãozinho da auto, tamo junto Meu querido, obrigado mesmo Pelo apoio, viu? Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer Mas o nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer na vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder Jogamos de cartaz na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Obrigado, minha vaqueira Mas pelo carinho você que doou, cara Quem não doou dessa vez Tenho certeza que na próxima Vai doar com força, papá É show, pai! Casa da picanha, meu irmão Aquele abraço, meu querido Vou na casa da picanha Lá na avenida Alegria do raqueiro É pegar o boi na invernada Ao piso de violeiro Fazer versos pra nada Alegria do raqueiro É pegar o boi na invernada Ao piso de violeiro Fazer versos pra nada Meu destino eu ser raqueiro É uma minha profissão Pintor de violeiro Com o bairro do baião Vibre ator na peleia Pegando por um laço De novo, papo e viola Pra esquecer o cansaço Faço versos pra meu bem Que adoro, me desce meus braços Alô, Carolzinha Tu tá me assistindo, é bem? Carol, quem viu? Ana de Serrita, Santa Nópolis Alegria do raqueiro É pegar o boi na invernada Ao piso de violeiro Fazer versos pra nada Alegria do raqueiro É pegar o boi na invernada Ao piso de violeiro Fazer versos pra nada Eu levo a vida no aço Faço meu caminho Com minha conta de aço Eu nunca estou sozinho Sou lagueiro e meu leiro Nas bandas do sertão Eu conheço o boi manigueiro Feito a palma da minha mão Eu conheço o boi manigueiro Feito a palma da minha mão Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar Todo instante Da espeneira, do chapéu e do jibão Da espora, o cicote e o facão Da Suzana, a corda e a laçada Do cavalo, galope e a passada Da cacimba, o açude e o barreiro Mas se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Mas se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Desde novo que sou acostumado A laçar touro bravo na caatinga Comer carne de bode e tomar pinga Dança chote, baião e correr prado A boiada, tira leite e tanjegado Ganha taça e troféus em vaqueijada Passe na campeã, cantar toadas Namorar com a filha dos fazendeiros Mas se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Mas se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Eu não quero deixar a minha terra O lugar onde eu nasci e fui criado Eu não quero viver como empregado Vou voltar ela pro meu pé de céu Escutar as ovelhas quando berra De manhã o cantar da passarada Meia noite uma coruja sentada Na estacada cerca de um chiqueiro Mas se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Mas se um dia nós deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra queijar de novo Como antigamente Pelo recomeço do que teve fim E ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar E o nosso romance acabou Se num passo de mágica Como um personagem Dessa história trágica Como os namorados hoje Somos ex Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar foi um eu E acabar foi bom Gosta por dois Por dez E por três Eu tenho emenda Das juras Que você quebrou E a vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo E você dos meus beijos Se sobrou ciúmes Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Se estamos novamente Livre em outro endereço Toda liberdade Tem que ter um preço E eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha ninfa E nem eu sou Seu Deus E a gente Partiu dividido O nosso Dois Deus Você não é mais Minha ninfa Nem eu sou Seu Deus E a gente Partiu Dividido O nosso Dois Deus E a gente E a gente Que pena Tá quase chegando O final da live, né? É, mas se me deixasse Eu ia cantar até amanhã, viu? Mas tô muito feliz Por ter você com a gente aí Em casa curtindo E cantando com a gente Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau! Por Nossa Senhora, meu sertão querido Viva arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade De tantas saudades eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa marana Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando e longe escutando Que alguém está chorando com o rádio ligado Pra minha mãezinha já telegravei Que já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Na terra querida que me viu nascer Já vou sussonhando, o galo cantando O união buqueando no escurecer A lua frateada, a clareão da estrada A relva molhada, a desanoidecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci, lá quero morrer O que eu não sei? O que eu não sei? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto